Música Oi gente, eu sou a Jenny, estamos aqui para começar mais um vídeo no canal Embaixador do Narguilho e hoje a gente vai falar da essência FM Brasil Malbec ela é uva roxa francesa e eu vou deixar meus amigos se apresentarem agora Salve galera do canal Embaixador do Narguilho, eu sou o Fabrício e como a Jenny acabou de falar, vamos falar mais um pouco, mais uma review né que é lançamento aí, e vamos estar falando um pouco para vocês, beleza? Salve galera, para quem não me conhece, eu sou o Nau primeiro eu vou dar boas vindas para a galera aqui que pela primeira vez a gente está todo mundo, família Embaixador está todo junto aqui boas vindas aí para vocês na review agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, acompanhando nossos vídeos hoje a gente vai falar da FM Brasil, sabor internacional vamos falar dessa novidade, o último lançamento deles, Malbec é uma uva francesa a gente vai lá para o Altiopek e já volta para falar as considerações da essência, beleza? beleza? Tchau. 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 Que foi o Fabrício que fez, eu vou deixar essa parte pra ele Ele vai estar passando o feedback dele em relação a montagem O que eu tenho pra falar dessa essência É que o diferencial dessa uva aqui, gente, é o seguinte É a escura mesmo da fruta Porque as outras uvas que eu fumei, que tá no mercado aí, de outras marcas São uma uva bem diferenciada, com sabor um pouco brasileiro Essa uva você vai fumar, você vai sentir a diferença Você já vai saber que não é uma fruta brasileira, é uma fruta importada Foi o que eu consegui perceber É uma essência de ótima qualidade Você consegue sentir bem o sabor da uva Uma essência que eu recomendo tanto pro calor quanto pro frio Não é uma essência gelada, é o sabor puro da uva mesmo É uma uva francesa, né? Eu acho que ela tem totalmente a proposta Do que a marca quis trazer aqui pro Brasil Beleza? Eu vou estar passando pro Fabrício falar um pouco do Roche Do Roche Pack E depois a Jenny já dá a opinião dela sobre essa essência Vou estar passando pra ela fumar Enquanto o Fabrício dá o feedback dele aí Sobre a montagem dele, beleza? Então galera, eu acabei montando ali o tabaco abaixo do pino central Com a melhor seção, vai estar queimando por igual E eu usei o alumínio Predator Super bom Super recomendo que você está adquirindo aí Não rasga, super tranquilo, o furação fica super boa assim Não afunda na seção Eu não vou estar mostrando pra vocês E sobre o tabaco O tabaco é um tabaco médio, né? Ele não apresenta galhos, muito bom Então você pode estar montando ali super tranquilamente Sem estar precisando mexer muito E é isso aí galera Então a essência É uma essência boa, de ótima qualidade Que nem o Nau já falou, é uma uva pura Tem um sabor bem presente na seção E eu daria uma nota pra ela, um 9 Eu gostei dela Das uvas que eu fumei, eu fumei poucas uvas só Mas essa é bem gostosa também Fabrício, fala um pouco do que você achou dessa essência Apesar que você não fumou ainda, não vai fumar Vou estar experimentando aqui galera Falando um pouco do que eu achei O meu feedback sobre essa essência, gente É que a FM Brasil, sabor internacional Ela vem com uma proposta Pra dar uma renovada no mercado Acho que uma marca que tá de parabéns Vem com ótimos sabores Já fumei alguns outros sabores Menta verde, menta azul É uma essência de ótima qualidade Pra quem não adquiriu, pra quem não fumou Questão de tabaco, tão de parabéns É uma essência que vocês podem adquirir Tranquilo É um preço ótimo A vitamina com um preço muito bom no mercado Bem acessível E pode adquirir com um... Sem medo que é tranquilo Então galera, eu acabei degustando aqui Como a gente falou Tá muito bem presente o gosto da uva, né? Você sente tranquilamente Super refrescante Pode tá fumando aí no dia a dia, né? Tranquilamente Hoje mesmo tá muito calor Tá ótimo pra fumar A sessão sua, tranquila E... É isso aí, galera Já pra finalizar a minha fala aqui Eu... Eu deixo aí uma... Uma recomendação pra vocês Que agora o calor mesmo pegou, né? Verãozão, velho A chão É... Aconselho vocês Misturarem um pouquinho da... Da menta verde da FM No meio dessa essência aí Que vai ficar perfeito o mix Né? É uma coisa que eu quero Fazer de novo Que eu já fiz Eu tive a oportunidade de fazer Ela vai ganhar um pouco aí Mais de gelo Na sessão Beleza? Eu queria agradecer A nossos parceiros A Magui Lipob O Nilson também Por estar sempre apoiando a gente No canal É... Agradecer a eles lá E... Quem puder Dar uma passadinha lá na tabacaria Aqui no interior de Paraná E é isso, gente Então, galera O... Vocês que estão chegando agora, né? E não acompanham o canal Se inscrevam no canal Ative o sininho Embaixo a gente vai estar deixando Na descrição O... O nosso Instagram, né? Você pode estar seguindo lá Como que é o teu Instagram, Jenny? É... Jenny Martins Segue lá E o seu não Arroba Juvenal Silva E eu lá Se quiser seguir lá Eu estaria seguindo de volta É Fabrício IBP Se vocês quiserem acompanhar lá Fechou Tamo junto Um abraço, galera Até a próxima review Beleza?